Oi meninas, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma nova coleção, aliás uma nova parceria. A Jean Antanely agora é Colorama, gente. E ela lançou uma coleção linda, com 10 cores. Eu comprei algumas delas, foram as que mais me chamaram a atenção e que eu achei mais diferente. Então eu vim mostrar elas hoje pra vocês, ok? Vamos lá? Vamos começar com Preguiçando, que é a cor mais clarinha que eu comprei e junto com o outro nude da coleção, ela é a mais clarinha da coleção toda. É lindo, é um off-white, não chega nem a ser cinza e nem a ser branquinho. Ele cobriu bem com duas camadas, mas essa que vocês estão vendo, eu coloquei três camadas pra ficar um pouquinho melhor. Eu adorei, eu achei ele super diferente, realmente é um queridinho. Ele lembra aqueles dias frios, assim, que não está fazendo, infelizmente, na minha região. Então esse é o Preguiçando. A próxima cor é o Estilizando. Ele é um cintilante e ele puxa pra o tom champanhe, meio rosê, meio nude. Eu sou ótima, né, pra descrever as cores, gente, mas esse aqui é super diferente. Realmente, né, nos meus esmaltes eu não lembro de nenhum que seja igual, apesar de eu sempre falar isso, mas acho que dessa vez é verdade. Nas minhas mãos eles ficaram quase da cor da minha pele e eu achei super chique, assim, sabe? Quando você quer arrasar em algum evento, mas você quer ser clássica, eu acho que ele é perfeito pra essa ocasião. Então, estilizando, ficou perfeito, lindo. Agora vamos falar do Modernizando, que é um dos efeitos especiais da coleção. Eu não achei ainda efeito especial nele, gente, sinceramente. A princípio você olha, parece aqueles holográficos, sabe? Eu acho que ele tem um prata misturado com azul, que inclusive manchou o esmalte do meu dedão. Eu não gostei muito disso, mas em geral a cor é muito bonita. Ele é diferente sim, ele lembra o rocker da coleção da Marina Ribarbosa, mas não é igualzinho. Depois eu faço uma comparação pra vocês no Instagram, lá da opção. Mas assim, eu adorei ele, por isso que eu comprei, né, sendo que eu comprei as que eu achei mais diferentes. Então é isso, esse aqui é o Modernizando, a Giovanna Antonelli usou, inclusive, no lançamento da coleção, nos pés. Tá bem bonito. A próxima cor que a gente vai falar é o carro-chefe da coleção, se chama Postando. E ele é um azulzinho, claro, porque eles estão, né, será, buscando o mesmo sucesso do azul frio na barriga do ano passado. Enfim, ele é um azul diferente daquele, tá? Ele é azul puro. Ele não é nem puxado pro cinza, né, pro verde, nem pro nada, ele é azul. Azul, azul. Não é azul bique também. Ele é lindo, gente, eu achei super diferente. É, quase que eu escolhi ele pra ficar, né, nas mãos, mas eu acabei escolhendo o outro. Cremoso, não é cintilante. Azul, azul básico, azul simples, bem alegre e bem vivo. Bem lindo. Não poderíamos ter nome melhor pra essa cor do que Arrasando. Gente, o que é esse vermelho da coleção? Eu acho, particularmente, que as imagens não estão fazendo nenhum jus ao que ele é de verdade. Ele é um vermelho, cor de maçã do amor, com uns brilhos dourados, uns microbrilhos, sabe? É, não sei, eu não consegui muito bem pegar e, enfim, infelizmente, né, a câmera não é aquela coisa. Mas tá lindo, gente, é o que eu escolhi pra ficar nas minhas unhas, apesar de ser esse tom de vermelho. Vermelho eu quase nunca fico nas unhas, sabe? Mas esse, nossa, ganhou meu coração. Quando eu vi ao vivo as cores, é o primeiro que eu amei. Falei, não, eu quero esse. Então esse aqui é o Arrasando. Eu tenho certeza que vai fazer a cabeça de muita gente, porque ele é meio clássico. E ao mesmo tempo tem essa pegada douradinha que é diferente. Na mão, os brilhos ficam um pouco... eles não aparecem tanto, sabe? Mas não tem problema nenhum, porque fica lindo do mesmo jeito. Dá aquela profundidade que a gente ama. Então tá arrasando mesmo. E é isso, meninas. Essas foram as minhas impressões, né, sobre as minhas escolhas. Porque eu realmente escolhi aqueles que eu achei mais diferente da coleção. A coleção toda tá linda, mas são 10 cores que eu já não precisava de todas as 10. Mas eu vim aqui trazer pra vocês as minhas impressões. A cobertura dos esmaltes tá igual a Colorama. A gente tá acostumada com a qualidade, né? Realmente o único que foi mais dificinho de cobrir mesmo foi o Preguiçano, que é o mais clarinho. O azul eu também notei que ele é um pouquinho mais ralo. Mas na segunda camada ele já cobre direitinho. E realmente vale a pena conferir as cores estão diferentes, né? Essas pelo menos que eu selecionei eu achei diferente. E é isso, tá bom? Um beijo. Ah, se vocês estão assistindo o vídeo e não estão inscritos no canal, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Avalia o vídeo e me diga se vocês gostaram desse tipo de swatch, ok? E agora sim. Um beijo e até a próxima. Tchau!